A primeira pergunta vai ser minha mesmo. Doutor Jonas Madureira. Os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, por que o Senhor a nós fala claramente e a eles por parábolas? Jesus disse, para que eles não entendam. Que relação tem? Jesus estava fazendo a mesma coisa que Isaías? Eu acho que são duas coisas diferentes aí. Primeiro que o que está acontecendo com os profetas e o povo de Deus é em relação à questão da idolatria. E esse ponto todo, essa relação toda com a frieza e com o fato de que, assim como os ídolos não têm sensibilidade, aqueles que os adoram vão também serem sensíveis. E isso é interessante porque não é que a palavra seja cifrada, mas eles vão estar insensíveis para compreender essa palavra. No contexto de Jesus, eu acredito que, apesar do paralelo e apesar da semelhança, o contexto seja diferente. Porque se trata de uma realidade, de um contexto diferente do contexto em que se tratou a questão da idolatria em relação ao povo de Deus. No contexto de Jesus, é uma coisa que faz parte do próprio, do próprio intencionalidade das parábolas. E que é interessante porque não era, nesse caso, você tem os discípulos que também não compreendem, por exemplo, a parábola do semeador. E que Jesus, logo em seguida, vai e explica para eles. Existe na própria parábola uma dificuldade interpretativa. É diferente de como a gente pensa a parábola. Geralmente, quem em algum momento não aprofundou o estudo do gênero parábola tem a tendência a achar que a parábola é uma coisa muito simples. Do tipo, ah, Jesus falou por parábolas. E aí vêm os caras e ficam fazendo teologia. Puxa, tem que ser mais simples como Jesus e falar de uma linguagem mais clara que todo mundo ia entender. E não é bem assim. Quando a gente estuda as parábolas, o gênero parábola, principalmente no contexto dos evangelhos, as parábolas têm um grau de complexidade que, inclusive, os discípulos vão ter essa dificuldade. Então, há um entorpecimento, vamos dizer assim, dos ouvintes de Jesus para compreender o que ele está dizendo, mas a relação dessa incompreensão, dessa insensibilidade para o entendimento da parábola, não tem a mesma relação que tem no contexto do povo de Deus. Mesmo porque a relação de insensibilidade é com a relação do povo de Deus. Então, nesse sentido, para fazer sentido e ter uma relação direta, os discípulos teriam que ter o coração endurecido para não entender a parábola. Entendeu? Entendeu? Sabendo que somente a palavra de Deus pode trazer vida aos que estão frios, qual é o modo correto de anunciar o assim diz o Senhor? Pergunto por conta das pregações neopentecostais comumente alegóricas. Muito boa essa pergunta. Geralmente, a gente tem no contexto, principalmente, neopentecostal, e isso não só no contexto de igrejas efetivamente neopentecostais, mas isso também está, de alguma forma, presente em igrejas históricas neopentecostalizadas, em que há uma predominância da analogia. Existem vários motivos para explicar a analogia. Primeiro, porque a analogia tem uma aplicabilidade e uma facilidade de se trabalhar, porque ela é bastante subjetiva. E você pode usar da sua criação, ainda mais no nosso contexto brasileiro, que a gente é bastante criativo, então a gente vai usar muito nesse sentido, nesse contexto, a criatividade. No entanto, o problema da analogia já é um problema muito forte, não só dentro da tradição cristã, mas já na tradição judaica. A gente já vê esse problema sendo trabalhado no contexto dos judeus da diáspora, quando eles estavam no contexto de Alexandria, com o filho de Alexandria, que vai desenvolver o método alegórico, e com ele é que os cristãos, dele os cristãos vão herdar, especialmente em origens, essa tendência de fazer uma leitura analógica do texto. E o que seria o fundamento dessa analogia? Olha, o texto que você está lendo diz isso, mas existe um outro significado que é um significado espiritual. E esse significado espiritual, você não tem acesso lendo só o texto, você tem uma outra etapa que precisa ser cumprida. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente acaba se afastando do texto da Escritura. E, no fundo, essa maneira de interpretar a Bíblia de maneira analógica, tentando buscar não só o sentido literal, mas aí dar um passo, que seria o passo mais importante, que é o sentido espiritual da passagem, essa foi uma prática que atravessou a igreja nos séculos, e que foi um método de interpretação bíblica fundamental da Idade Média. Por exemplo, você pega os textos para falar de um nome mais conhecido, que é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino comentou Isaías, comentou o Livro de Jó, comentou Mateus, comentou João. Então, ele teve um trabalho de comentar vários textos bíblicos. E, se um dia você tiver a oportunidade de ler os comentários de Tomás, uma coisa que você vai se assustar bastante, é de que esses comentários, eles não tratam o texto na sua literalidade, ou o texto em si. Eles levam sempre o leitor para um mundo simbólico e espiritual do que aquele texto diz, não literalmente, não diretamente ao que ele está dizendo, mas no sentido que o autor ou que o comentador vai dar ao texto. Então, nesse sentido, o método alegórico, ele nos leva para um contexto distante do sentido do texto. Na verdade, em vez de nos aproximar da palavra de Deus, ele provoca um movimento contrário, ele nos afasta da palavra de Deus. E na história da igreja, foi a reforma protestante, eu encerro com isso, que recuperou o sentido do texto na sua literalidade. Vamos voltar para o texto, vamos ler o texto. A gente está usando o texto como pretexto para falar um monte de outras coisas que são até verdadeiras. O problema é que estas coisas não são o que o texto está dizendo. E o que a igreja precisa não são destas outras coisas que são legais, mas o que a igreja precisa é do que o texto, de fato, está dizendo. E aí a gente vai ver o movimento da reforma, que é um movimento de respeito e de afirmação da autoridade do texto. Por isso, eu acredito que os movimentos neopentecostais, eles implodem a origem pela qual hoje eles são possíveis, que é a origem reformada, a origem da reforma protestante, que é uma origem de completa dedicação ao estudo da palavra para uma pregação que não expõe o sentido espiritual do texto, mas o sentido que o texto, de fato, tem. Há um significado no texto. Ok. Bom, outra pergunta aqui. Atualmente, dentro do mundo gospel, temos a mídia cultural desta visão, que lucra com esse tipo de insensibilidade causada pela idolatria e fornece meios de continuidade para tal negação. Diante disso, o que fazer? Ou seja, tem gente lucrando com a idolatria. Bom, isso é que faz, em outras palavras, a gente dizer que todas as vezes a teologia da prosperidade é uma teologia idolátrica. É uma teologia da idolatria. Por quê? Em primeiro lugar, o teólogo da prosperidade é um ateu impotencial. Aí você fala assim, nossa, Jonas, como assim? É um ateu impotencial. Claro que é um ateu impotencial, porque ele é incapaz de acreditar que Deus é suficiente para fazê-lo feliz. E se Deus existe para ele, é um mero meio para que ele possa ter o que, de fato, faz ele feliz, que não é Deus, é grana. Então, nesse sentido, que Deus é o Deus da teologia da prosperidade, se não o dinheiro. E Deus, na verdade, seria o quê? Apenas aquela voz da consciência que diz assim, você é o cara, você vai vencer, você vai conquistar tudo, o sofrimento é do diabo, a enfermidade é do diabo, então, se você está sendo perseguido, é porque você está no caminho certo, continua crendo, Deus vai prosperar os teus caminhos. E aí, fulano ouve essa palavra, e por isso que é tão perigoso, e é tão satânico, porque é no contexto de um discurso divino, que se usa um discurso pseudo-divino, para afastar as pessoas do divino, por isso é diabólico, para o que tem a aparência do divino, mas, na verdade, é nessa aparência do divino que as pessoas são afastadas do divino. Você acha mesmo que quando Jesus, ou quando a palavra de Deus nos alerta, com relação à aparição dos demônios, como anjos de luz, é porque eles apareceriam como um demônio? Não vai, meu filho, não pense assim. Ele vai sempre aparecer, numa linguagem angélica, numa linguagem linda, piedosa, de crente, de Deus, viu? Mas você tem que provar os espíritos, e é a palavra de Deus, a única coisa que você vai poder se segurar, e confiar. A gente não foi chamado para confiar em homens, nós fomos chamados para confiar na palavra de Deus. Existem profetas velhos que vão falar em nome de Deus, e os profetas novos podem simplesmente dizer, ah, mas Deus falou para eu voltar para outro caminho, mas o profeta velho é um profeta de Deus, é um homem de Deus. E simplesmente a gente pode desobedecer a palavra de Deus, por causa da reputação do profeta velho. A teologia da prosperidade usa a reputação da linguagem evangélica, a reputação do discurso bíblico, para colocar corações, não diante do senhorio de Deus, mas diante do senhorio do dinheiro, da grana, do mundo e da visão de sucesso. Nem sempre a filialidade e a felicidade que se encontra em Deus, vai ser vivida num mar de dinheiros. É possível ser feliz quando a casa cai, quando a gente perde os filhos, e quando a gente é leproso, quando a gente descobre que é possível amar a Deus por nada. E a teologia da prosperidade rouba de você essa maravilhosa possibilidade de descobrir na vida que é possível amar a Deus por nada. O último é uma pergunta para a gente ir para o sorteio dos livros. Então, eu acho que muita gente que chegou aqui, chegou aqui sabendo que católico é idólatra, mas vamos sair daqui sabendo que protestante também é idólatra. A pergunta é, todo mundo é idólatra, então? Vocês viram ontem a confissão do doutor Meister, aquilo foi de uma beleza e de uma, incrível. A idolatria não seria uma advertência de Deus para o seu povo se ela não fosse algo em que o seu povo fosse suscetível a cair. Os dez mandamentos, que são os mandamentos de Deus para o seu povo, não começariam advertindo-nos, pelo menos em quatro instâncias, contra a idolatria, se a idolatria não fosse algo que o povo de Deus fosse suscetível a viver. Mas como o doutor Meister apontou ontem, de uma maneira bem interessante, a vantagem de você ser alcançado pela graça de Deus e entender a doutrina da graça, é que você vai contar com um Deus de justiça, que não vai deixar a tua idolatria sem julgamento. E é o julgamento de Deus que vai salvar você da idolatria. É o julgamento de Deus que vai nos livrar de nosso pecado. Mas o Deus, como disse o Maester ontem, o nosso Deus não é apenas um juiz, Ele é juiz e redentor. E aqueles que Ele julga, Ele é capaz de amar e redimir. Deus pode redimir o seu povo da idolatria. Deus pode redimir-nos da idolatria. E nesse sentido, quando o povo de Deus não ama a palavra de Deus, não é só um ou outro que sofre, mas é todo mundo que sofre. Você hoje que dobra os seus joelhos e se pergunta a Deus onde a igreja evangélica brasileira vai parar, você só ora sim porque a idolatria também te alcança. A idolatria do povo de Deus toca a todo o povo de Deus. Todos nós somos afetados, ninguém é imune à idolatria quando o povo de Deus idolatra. então nesse sentido, não adianta a gente ser tão otimista com relação à nossa natureza. Não dá para todo aquele que um dia olhou para o abismo, não dá para acreditar que o abismo não o suga, não o chama, não o convoca. Mas a gente tem nesse abismo aquele que criou a ponte para que a gente não caia no abismo. E esse é Jesus Cristo. Ele é que nos defende, é a sua graça que nos defende, que nos julga e que nos redime. Então, para você que é idólatra, como eu ou como qualquer outro cristão que é idólatra, existe um redentor. Não existe só um juiz, existe um redentor. e a gente encontra ele todas as vezes que os nossos joelhos estão dobrados diante do seu Senhor e eu.